Santo do dia 30 de dezembro, Sagrada Família Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém No coração de quem é bom, Cristo nasce todos os dias Santo do dia 30 de dezembro, Sagrada Família Oração Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo Concedem-nos imitar em nossos lares as suas virtudes para que Unidos pelos laços do amor, possamos chegar, um dia, as alegrias da vossa casa Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o Pau Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, enao nos deixes caer em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria cheia de graça Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém 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 Amém